Ao assumir o escritório, não vou negar que me bateu uma ansiedade, um nervosismo e um certo questionamento da capacidade. Porque é um escritório com 60 anos de história e que eu me coloquei como a única opção é dar certo. Eu não posso assumir e não dar certo esse escritório. Mas a sua pergunta é muito pertinente do que é dar certo. Que não é uma questão financeira. É claro, o escritório precisa se sustentar. Mas o dar certo não é necessariamente ficar rico com isso. Isso é uma consequência. Para mim, o dar certo é conseguir fazer obras relevantes. O relevante pode ser relevante para uma família, ele pode ser relevante para a minha carreira, ele pode ser relevante para uma localidade, para uma cidade, ou ele pode ser relevante para a história da arquitetura.